Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Pessoal, o que a gente vai mostrar aqui hoje no canal? A gente vai mostrar aqui hoje, pessoal, duas plantas que indicam que o seu terreno aí, ele está extremamente ácido. A gente, pessoal, que mora na roça, com o passar dos tempos, com o decorrer dos tempos, a gente pega muita experiência. A gente sabe que as plantas, elas indicam como que está o seu terreno. Se o seu terreno está bom, se ele está ruim. Tem plantas que indicam que o seu terreno está ácido. Tem plantas aí que indicam que o seu terreno está com excesso de nutrientes. A gente tem plantas aí que indicam que o seu terreno está alcalino. Vários tipos de plantas. Cada tipo de pH de terra aí, existe a planta que vai sair no seu terreno aí. E aqui, o que nós vamos mostrar hoje são duas plantas, tá? Duas. Que vai mostrar que o seu terreno vai estar extremamente ácido. Porque está pedindo socorro. Que o seu terreno vai estar pedindo socorro quando aparecer essas duas plantas aí no seu terreno. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal aí, deixe o seu like, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E vem comigo que eu vou estar mostrando para vocês que as plantas são essas. Essas duas plantas muito importantes que você assista esse vídeo até o final. Isso pode te ajudar muito, você que mexe aí com sítio, chacra, fazenda aí que tem algumas plantas. Você mesmo que planta aí para o seu consumo próprio ou por hobby. Isso pode te ajudar muito. Pode evitar que você faça um gasto aí fazendo análise de solo. Então vem comigo que eu vou estar mostrando para vocês essas plantas. Então gente, a nossa primeira planta que indica que o seu terreno aí está extremamente ácido, é essa planta aqui pessoal. A malva branca. Tá? Tem umas duas ou três variedades dessa planta. Essa é uma planta nativa aí. E quando você vê essa planta aparecer em um terreno, qual que é a característica do terreno? Geralmente, essa plantinha pessoal, ela começa a aparecer em terrenos onde você faz pasto, pastagem. Esses lugares que são mais acidentados, mais montanhosos, morros, é que chuva começa a lavar o terreno. E as pessoas não cuidam. Por que pessoal? Os pastos geralmente são áreas grandes. E o pessoal só roça os pastos, corta o mato e não cuida, não aduba, não joga um calcário. Não faz ali uma correção para poder estar mantendo o solo bom. E cada vez que toda época de chuva, a chuva vai lavando o solo e ele vai se tornando cada vez mais ácido. Vai tirando todos os nutrientes do solo e a acidez vai só crescendo na terra. E até o terreno chegar em um ponto que não suporta mais. Aí já sai só esse tipo de mato. Isso aqui a gente conhece ela por vassoura aqui na nossa região. Porque o pessoal corta muito e ela faz aqueles montes, aqueles móis e coloca num cabo para ela poder estar varrendo quintal. Varre folha de quintal. Aí o pessoal conhece ela aqui popularmente por vassoura. Essa é a nossa primeira planta que indica que seu terreno aí está extremamente ácido. Geralmente, como eu falei, ela sai em lugares mais altos e lugares assim que chuva, lava bastante. Aí pinta essa planta. Porque devido a acidez da terra. Agora nós vamos para a nossa próxima planta que indica que seu terreno está extremamente ácido. E eu vou falar o motivo que faz essa acidez na sua terra. A nossa segunda planta, pessoal, é essa aqui. A gente conhece ela aqui por rabo de foguete, enxota. É o pessoal que trabalha e gosta de fazer chás. O pessoal faz chás dessa planta para estar curando dor de cabeça. Pessoal, essa planta, ela aparece também nos locais onde é usado muito o agrotóxico. O excesso, principalmente, desses venenos que matam, mata. É o randap, o lugar que é usado esses produtos excessivamente. O terreno vai ficando ácido. Olha só, esse terreno aqui foi feito a análise agora. Ninguém fala que esse terreno tem acidez no solo. Tem uma massa morta, boa aí. Mas é um terreno que ele está ácido. Você viu aparecer essa planta aqui. É num terreno aí, onde você usa muito o agrotóxico. Você pode ter certeza que esse terreno está ácido. Pessoal, a gente que vive na roça, existe várias plantas aí. Que indicam excesso de nutrientes na terra. Plantas que indicam acidez, excesso de acidez na terra. Igual essas duas que eu estou mostrando aqui. Então, se a gente prestar bem atenção aí, a gente que tem anos e anos de experiência na roça aí. É muito fácil de você estar sabendo como que está o seu solo. A própria natureza vai te informando aí, vai te indicando como que está a acidez ou o pH da sua terra, como que ela está. E você prestar bem atenção, as próprias plantas vai te fornecendo essas informações aí. E dá para você ter um controle você mesmo, a própria natureza te ajudando. Então, é isso aí pessoal, essas duas plantas aí. Se você ver alguma delas duas aí no seu terreno, você pode ter certeza que seu terreno está pedindo socorro. Está extremamente ácido. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui.